E o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, então ontem um relatório sobre a fiscalização do processo eleitoral brasileiro. No documento de 63 páginas, os militares dizem que o sistema não está isento de um eventual código malicioso que possa afetar seu funcionamento. Um trecho do documento diz o seguinte, dos testes de funcionalidade realizados por meio de testes de integridade do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa, então, alterar o seu funcionamento. Ainda, segundo a pasta comandada pelo general Paulo Sérgio Nogueira, a análise dos boletins de urnas não identificou divergências em relação aos números do TSE. Apesar disso, os militares apontam duas sugestões para melhorias ali para os próximos pleitos relacionados à compilação do código fonte e dos códigos binários que foram executados nas urnas. O Ministério da Defesa solicita à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de realizar uma investigação técnica para melhorar o conhecimento do ocorrido ali na compilação dos códigos fontes e também seus possíveis efeitos. E também para promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. E ainda, de acordo com o documento, o Ministro da Defesa diz que os militares não tinham o objetivo de investigar uma eventual fraude no processo eleitoral brasileiro. O comandante das Forças Armadas sugeriu a criação de uma comissão de técnicos de instituições da sociedade para atuar na investigação do funcionamento dos equipamentos. O texto ainda cita também dificuldades que eles tiveram para realizar o trabalho de fiscalização, abre aspas, foram autorizadas somente análises estatísticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos fontes, os mais importantes, na verdade, que seriam aí, que deveriam ter sido analisados. Eles não tiveram acesso aos códigos fontes, fato aí que teve por uma consequência, então, a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como o funcionamento do sistema como um todo. Logo depois, minutos após a divulgação desse relatório, o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, publicou uma nota no qual ele ressalta que, abre aspas, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, o relatório das Forças Armadas não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência das urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, fecha aspas. O magistrado ainda acrescentou que as sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema vão ser aí oportunamente analisadas. O TSE afirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e que as eleições de 2022 comprovaram a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. Isso de acordo com o ministro Alexandre de Moraes.